. Matheus e Ceará, conhecido por integrar ao elenco de A Praça é Nossa, do SBT, está comemorando o nascimento de sua filha, Ivy, na noite desta última terça-feira, 15 de maio. . Ele mesmo contou a novidade em sua conta no Instagram. Dia 15 de maio, às 23h33. . Chega ao mundo Ivy, e nos mostra o que a vida tem que ter para ser boa, escreveu ele na legenda da imagem onde aparece a criança. . Mais protagonistas de novelas, abandonam tramas em cima da hora, e causam correria e dor de cabeça na Globo, o SBT Record, e completou dois pontos, aspas fechadas. . 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 Que linda, escreveu outro. Que Deus abençoe todos, comentou um terceiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho